Salve pessoal, beleza? Trazendo esse vídeo de Fallout 76 para mostrar como está realizando esse desafio diário que pede que a gente desmanche sucata para produzir aço. Então, a localidade desse desafio que a gente vai estar realizando aqui na propriedade Wixon, próximo ao refúgio 76. Tem uma área que pode ter alguns chamuscados, então você pode estar matando eles inicialmente e depois fazer o farm de aço. Então aqui nessa localidade a gente vai encontrar alguns sacos de fertilizante. A gente pega esses sacos, cada saco de fertilizante vai dar um de aço. Então a gente já pegou a quantidade suficiente, a gente vem aqui na bancada de ajustes desmanchar itens. Pegamos 11 sacos de fertilizante, vamos desmanchar para produzir aço. Tá aí, desafio diário concluído, desmanche sucata para produzir aço. Então é isso pessoal, se curtiu deixa o like, considere e se inscreva no canal. Até a próxima, valeu!